Queria começar já por agradecer aos nossos adeptos e à nossa massa associativa da forma como apoiaram-nos que tem sido importante já no jogo em Viseu e a resposta foi dada já hoje com o apoio deles e pedi que continuem a nos apoiar que assim será mais fácil. Sim, sabíamos que o entrar bem no jogo ajuda sempre a equipa a poder gerir o resto, gerir no sentido de estar mais à vontade. Tivemos a felicidade e os golos trabalham-se, mas também precisamos termos a felicidade e tivemos essa felicidade de começar a ganhar produtos nos 20 minutos e depois é tentar gerir, conseguimos fazer mais situações do golo e podíamos ter feito mais um ao outro, mas a verdade é que também este calor não ajuda e não aproveitando este fator do tempo, mas sabemos que quem está lá dentro é difícil. Claro que sim, significa que a equipa teve uma reação positiva ao jogo e quem assistiu ao jogo em Viseu, principalmente a primeira parte e nós temos consciência que a nossa primeira parte foi de qualidade, levou-nos a acreditar que continuamos a trabalhar desta forma. é claro que começar um primeiro jogo em casa com o nosso público é muito mais fácil e torna-se mais muito evento para a CLAC, para os adeptos, para a equipa, ganharmos e começarmos assim. Em relação ao mercado, não me culpeito? Sim, ok. Temos que jogar, mais cedo ou mais tarde, temos que fazer estes jogos. Calhontes a nós ter que fazer duas deslocações fora e, como disse, para as ilhas. Mas temos que estar preparados para isso, sabemos que o campeonato é longo, é competitivo, por isso é sabermos gerir se vai ser da melhor forma ou não. O objetivo é sempre pelo melhor. Vamos agora aguardar isso. Todos os jogadores são importantes, não quero valorizar nem um nem o outro, acho que devemos valorizar o trabalho e até mesmo aqueles que não foram convocados, que estão lesionados, eles trabalham durante a semana. E o Mister tem esse cuidado de valorizar todo o trabalho da equipa. José Tiago, você referenciou, por ser um jogador que se calhar chamou-lhe mal a atenção, mas nós temos que olhar para a equipa e não tudo. Foi necessário o Ricardo fazer umas defesas, fui aos centrais que consegui tirar as bolas, por isso não queremos valorizar e temos que trabalhar e valorizar a equipa por um todo só, pelo coletivo. E todo o jogador que entra tem que sempre acrescentar.